Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Bruno e Marrone, se apresentou neste sábado aqui no Armazen Hall em Lauro de Freitas. E é claro, a LFTV marcou presença fazendo a cobertura do evento. A música romântica da dupla embalou vários casais apaixonados. Além de me recordar vários lances da minha vida, eu recordo com amor, com o coração, que a musicalidade entre os dois caras me remete, sabe o que? Para a paixão, para uma coisa chamada amor. E amor é o que nós precisamos e amor para mim é tudo. Mesmo com mais de 30 anos de carreira, Bruno fala sobre emoção antes de cada show. A música faz com que isso aconteça. A diferença do nosso trabalho para um trabalho comum é esse. A gente trabalha com energia, né? E essa frequência da música é uma coisa que bate e volta. A frequência é assim, né? E a musical é mais gostosa ainda. Então, a gente canta, pode entrar cansado, na segunda, na terceira, na quarta música, a gente já está sentindo essa vibração e já está amando o que está fazendo. Já Marrone comenta a energia do público baiano. Eu já vi alguns carnavais aqui, né? Curtindo aqui a galera. Já vi uns 10 aqui em Salvador, sabe? Olha aqui, o bicho pega nesse carnaval. Eu adoro o carnaval da Bahia, adoro Salvador. E realmente o pessoal é muito caloroso, o pessoal de Salvador, o pessoal da Bahia. Eles são muito festivos, gostam muito de axé, gostam muito de música. Tem um astral muito bacana. Eu adoro o astral de vocês. Eu sou fã deles já há muito tempo. Então, para mim, foi simplesmente maravilhoso. Berguinho, vocalista da banda Seu Machiste, que também se apresentou na noite, fala da influência da dupla na carreira da banda. É uma dupla que nos inspira há muitos anos, desde o início da nossa carreira. Quando nós começamos esse movimento sertanejo aqui em Salvador, a gente sempre priorizou no nosso repertório as músicas de Bruno Marrone. E até hoje, continua nos inspirando. Então, dividir palco com esses caras é um sonho. E aqui no armazém, que é a nossa casa, melhor ainda. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, deixando-se ela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe. Vocês? Me trouxe ela. Beleza. 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 Tchau, tchau.